Você não tá nem atrasada, nem adiantada. Na verdade, você não tem o poder de fazer isso na sua vida. O único poder que você tem nas suas mãos agora é o de viver agora, intensamente. Se você entrou nesse vídeo, eu já quero te dizer que é porque você tem que assisti-lo até o final. Porque esse vídeo é pra você. Eu tive essa inspiração baseada em um produto, olha isso, gente. Um produto, uma fragrância de Boticário, que eu recentemente vi que eles lançaram. E a história desse produto me inspirou muito e me levou a pensar várias coisas que é o que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo. Essa questão do produto da inspiração, mais pro meio do vídeo você vai entender um pouco mais, tá? Já relaxa aí, eu já vou ficar aqui bem à vontade, porque posição pra falar umas verdades, entendeu? Senta aí na posição de ouvir umas verdades também, bora lá. Mas eu queria falar hoje com você sobre comparação, principalmente essa comparação dos tempos. Eu recebo muitas mensagens de muitas meninas me perguntando um pouco sobre a minha história, principalmente as que querem ser influenciadoras, então eu vou levar um pouco pra esse lado aqui. Mas se você não deseja isso, não se preocupa, você vai entender o sentido do vídeo. E as mensagens dessas meninas sempre têm um teor de, vi, quando que você começou a fazer sucesso? Vi, quando que começa a ganhar dinheiro? Vi, quero seguir essa carreira, porém não estou vendo resultados ainda. Então, pra que você possa entender como que eu cheguei até onde eu estou agora, você vai precisar entender do meu começo. As coisas não acontecem do dia pra noite. Hoje eu tenho visto uma geração de mulheres que ficam comparando o seu backstage com o palco de outras mulheres. E isso não é compatível. Se você aí olha pra uma mulher, pra mulheres que... Às vezes você acompanha no Instagram, mulheres que estão cercando aí a sua vida, companheiras de trabalho, algum influenciador que você segue. Talvez você olhe pra elas e fale assim, nossa, elas estão muito mais à frente. Nossa, elas já têm um emprego que eu gostaria de ter. Nossa, elas já têm casa, a família, o marido, eu tô aqui solteira e ela já casou com menos idade que eu. Fica tranquila, porque você não tá no tempo errado. Na verdade, você não pode comparar o seu tempo, as coisas que você colheu até hoje, com os frutos de outras pessoas. Porque eu, por exemplo, comecei em 2011 a minha carreira. E só ano passado, em 2019... Então faz aí uma conta. Oito anos. Só depois de oito anos eu atingi um milhão de seguidores. E eu lembro que as pessoas comentavam, sei lá, cinco anos atrás. Nossa, essa menina já deveria ter um milhão de seguidores. Ou então aqui no canal do YouTube. Nossa, esse canal do YouTube deveria já ter oitocentos mil, novecentos mil seguidores, três milhões. E eu sempre tinha um sentimento de que se eu não tenho, é porque não é pra eu ter agora. É porque Deus não me confiou isso agora. E se eu tiver, será no tempo certo. Então nunca vinha em mim esse sentimento de... Caraca, eu já deveria estar vivendo uma coisa que eu não tô vivendo agora. E não que eu esteja blindada de sentir isso. Mas eu tento me colocar numa posição de gratidão. Numa posição de entender que o que eu tenho é suficiente. E que se eu ainda não tenho, ok. Não é pra eu ter agora. Então, a mesma coisa, eu queria falar pra você agora que muitas vezes tá aí ansiosa, esperando viver algo que você ainda não viveu. Comparando a sua vida com a vida de outras mulheres. Achando que você tá atrasada, porque você ainda não tem o relacionamento que você quer. Porque você ainda não tem o trabalho que você quer. Fica em paz, tá? Eu levei oito anos pra atingir essa quantidade de seguidores. Que muitas pessoas levaram um ano. Meses, né? Eu já vi gente que com quatro meses explodiu na internet. E eu, o trabalho que eu venho construindo na internet tem aí, no total, nove anos até agora. Imagina se eu ficasse me comparando. Imagina se eu ficasse levando pra esse lado do que tá faltando. Tudo é uma questão de tempo. Eu não construí as coisas do dia pra noite. E essas meninas que ficam me perguntando, né? Vi, e aí, quando que vai acontecer? É amanhã? Comecei tem dois meses. Quando que eu vou ver os frutos? Não é bem assim. Na verdade, eu até pode ser assim. Mas por que você acha que com você teria que ser assim? Por que você não espera plantar e colher? Por que você não tem a paciência do processo? Eu vejo que hoje a gente tá cercada de uma geração, e eu espero não fazer parte dessa geração, de pessoas que não querem plantar e esperar colher. São pessoas que já querem ir direto pra colheita. E ainda mais, eu vejo uma geração de pessoas que não pretendem errar. Esquecem que o erro é inerente ao ser humano, e que, sim, a gente vai falhar. Então, no meio do processo, você vai receber nãos. No meio do processo, do seu processo, você vai cometer deslizes. No meio do seu processo, às vezes, você pode decepcionar pessoas. Tudo isso tá embutido aí no nosso pacote de quando a gente chegou aqui nessa Terra como ser humano. Isso a gente não pode eliminar. A única coisa que você não pode fazer é ficar cometendo os mesmos erros. Eu não posso eliminar do meu processo todas as vezes que eu errei. Pelo contrário. A somatória aí dos meus erros e dos meus acertos me trouxeram aqui onde eu tô. E, como eu falei, não foi do dia pra noite. E o que que tem a ver, por exemplo, o exemplo lá do perfume? Eu vou pegar aqui, eu vou te mostrar. Achei. Eu vi que esse perfume aqui, eu recebi do Boticário. Chama Liz. É um lançamento deles. Tá fazendo um maior sucesso aí. Até falei lá no meu Instagram pra vocês, porque a fragrância é simplesmente perfeita. Experimenta isso, tá? Ele tem aí umas notas. Eu vou deixar aqui no bloco de informações. Mas ele é levemente doce e ele é bem intenso, assim, bem marcante. Então, fecha parêntese. Mas o que que tem a ver? Quando eu recebi, que eu li o release deles e tudo mais, tem ingredientes aqui dentro que demoram seis anos. Eu acho que o nome é íris. Eu não vou falar termos técnicos aqui, porque vocês sabem que eu não sou essa pessoa, a perfumista, né? E a gente tá aqui querendo pular etapas, né? Quem somos nós pra pularmos as etapas das nossas próprias vidas? Então, essa fragrância, pra ela chegar nesse ponto, ela não pode pular etapas, ela não pode pular processos. Então, são seis anos. Seis anos pra que essa fragrância chegue no melhor aroma. Não tem como tirar a flor de íris e essa fragrância continuar sendo essa fragrância. Então, não tem como você tirar os seus processos, as suas etapas, o seu tempo de maturação pra você chegar onde você quer chegar. Sem contar que eu acredito veemente... Ve-ente... Ve-mente-mente... Nossa, essa palavra é muito difícil. Quanto mais a gente vive, mais experiente a gente vai ficando. Eu, por exemplo, não tenho a mesma experiência dos meus 17, 18 anos, de quando eu comecei com o blog. Sei lá, a minha flor de íris aqui dentro talvez tenha levado anos. Os anos aí que eu nem consegui contar pra chegar nesse processo de maturação pra eu viver as coisas que eu vivo hoje. Se você tá passando por processos abráceos, não elimininhos, entenda que você vai falhar, entenda que existe risco pra tudo, entenda que existe tempo pra todas as coisas e entenda que você é única, você tem um propósito lindo aqui nessa terra pra você chegar onde você quer chegar, depende muito do que você vai plantar. Então, o que você tá plantando hoje? Essa é a pergunta que eu queria deixar aqui pra você. Inclusive, se você se interessou por essa fragrância de lis do Boticário, ainda tem também o creme hidratante, que eu queria dizer que você vai ficar apaixonada porque é a coisa mais deliciosa desse mundo. Gente, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu vou deixar o link, tem aqui no box de informações pra vocês e ainda tem o sabonete líquido corporal. Então, é uma linha toda do Boticário e é sensacional. Mô, cheira aqui. Só pra tu ver. Consegue sentir? Sim, sim. Tu tá entendendo o que é isso? É meio marcante assim? Tá provado? Eba! Sério, experimentem. Vocês sabem que pra mim, pelo menos, é tipo roupa. É um pra cada ocasião. Então, eu tenho um do dia, eu tenho um da noite e eu tenho que tá ali meio no mood do que eu tô sentindo, do lugar que eu vou frequentar. Então, se você gosta de floral amadeirado, você vai gostar desse, tá bom? Clica no link aqui do box de informações que tem as notas pra você checar. Tem o preço também. Vale muito, muito a pena. É uma linha perfeita. E eu queria muito agradecer o Boticário por ter me inspirado a gravar esse vídeo e agradecer a você por ter ficado até aqui no final. Eu tenho gostado cada vez mais de trazer esses vídeos mais pensativos, compartilhando o que eu sinto e talvez edificando aí a sua vida. Então, se você gostou, clica em gostei. Me conta aqui nos comentários o que mais te impactou aqui nesse vídeo e compartilha esse vídeo também com outras mulheres. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Mas não é flor de lisa, é flor de íris.